Então sim, e se vamos continuar com a música grande Chibi Nani Quer ver toda a gente a dançar? Morena Yaga Eu venho com o Cedião Morena Yaga Você é Morena Yaga Dizem que eu te amo Morena Yaga Dizem que eu te amo Morena Yaga Eu venho com o Cedião Morena Yaga Eu venho com o Cedião Morena Yaga Dizem que eu te amo Morena Yaga Dizem que eu te amo Morena Yaga Morena Yaga Eu sinto e só me chamo Eu não deixo em mim Só se eu não tenho amor que eu quero pra mim Eu despeço de poder Eu não passo a seguir Vem pro Cedião Vem pro Cedião Temos hoje como graças a curtir Vem pro Cedião Vem pro Cedião Pode ser Como o Cedião De T不到 Dizem que eu te amo Morena Yaga A gente vai te cair, morenaia A gente vai se lutar, morenaia A gente vai te cair, morenaia E você vai te amo, morenaia A gente vai te cair, morenaia Uuuuh! E aí Segura-me na mão, viver no poder Um bom tempo, viver no bravo, viver Deja vivo de mim, porém não deixe-me ir embora Deve certeza, que de tristeza, saudade, chora Deve certeza, que de tristeza, saudade, chora E eu venho, não sei de onde, morenaia A gente vai te cair, morenaia E aí E aí E aí Morirai, ala chica Que meia, morirai Não tem grande capital De todas as vidas que foi E com certeza, desde as vidas Estão tão forte, longe de tudo Pela vida, seja como o fã Se o amor passa, vira por mais um dia de novo Se o amor passa, vira por mais um dia de novo É o melhor que eu sei de onde O rei daia, no meu trabalho, o que eu sei de onde O rei daia, não me sei de onde O rei daia, no meu trabalho, o que eu sei de onde Eu sei que só me chamou que não tem de fim Eu sei que só me lembro o que eu quero pra mim Eu despreço o poder e o que eu faço assim Linda, mureta, flor e sossega, tem óbvio Linda, mureta, flor e sossega, tem óbvio Eu venho a ser de onde eu moro em casa Eu abro com o sangue, moro em casa Dizem que eu te amo, 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 moro em casa Transcrição e Legendas Pedro Negri